Música Valneide, perna canhota, vai jogar essa bola lá no alto, olha o Jefinho, tá reclamando, quer que marca ali ou marca aqui? Música Ah, mas a aproximação tem... O Aldax tenta a ultrapassagem, bola em cima do Matheus, Matheus foi ao chão e valeu, valeu a roubada de bola do Mangu A Gu coloca no chão, o central ele trabalha, escapa da marcação, foi desarmado pelo Valneide Vai Canela, vai Canela Valnei abre o jogo para o Rafael Augusto, na direita quem aparece pode jogar mais atrás, bola de novo do Valnei, Adson é quem pede, tentou um bolão ali o Valnei para o Canela O Flutafogo já tem experiência do ano passado nisso, tem que fechar a casinha agora aí, de repente rouba a bola, sai do contra-ataque, não pia, quem sabe Valnei, trabalha por dentro com o Renatinho, bico da grande área, Valnei de perna canhota, coloca lá no alto, sobe Vai da segurança, na verdade, por ali, tem do Martinelli, ganhou a primeira, tentou o toque, a bola é dominada pelo Bangu Com ela dominada pelo meio, tenta fazer a passagem, passou, continua Vida para dentro, faz o toque do meio, o Bangu quer, porque quer o segundo gol Bola aqui na ponta esquerda, jogada, bateu, a bola está lá, a bola é para o Ganso Invadiu o Ganso, voltou no Marcelo, chegou para poder tirar de lá, e para poder sair com ela aqui no gol Canela, tentativa com o Valnei, olha o Bangu chegando, empurrão do Marlon Freitas, é falta nele Falta em cima do Valnei, falta cometida pelo Marlon Freitas É, o Bangu está querendo crescer um pouquinho no jogo, e essa falta até por um lado é bom para dar uma esfriada no jogo, né Pegada para o lado direito, e aí a banhouro, levantou na boca do gol Esperta o Léo Pereira para afastar, e aí o Bruno Henrique aplica o chapéu Bola recuada, trabalhando um pouquinho mais atrás com o Lucas Araújo Valnei Saleli gosta de bater para o gol, o Marcelo em cima da marcação Esse jogo é o Rafael Melo, está com a gente aqui no Superchat, o Vasco tem a torcida mais apaixonada e fiel do mundo Abraço para Presidente Getúlio, em cima A história entre as duas equipes, um confronto de muita história, né O Bangu é um clube tradicionalíssimo Conseguiu dar sequência no lance, bola do Valnei, a frente para o Rafael Augusto, vai bater para o gol Começa tudo a equipe do Bangu Bola para o meio, levantou a cabeça, lançamento em profundidade para o Canela Não importa o quão difícil nós tentamos, nós estamos desculpados Diga, você vai ser louco Valnei, nunca preenche o bola que viaja, Igor 3, 2, 1, hardwired Tentou o domínio, colocou a bola em jogo, Marcelo, Valnei História em cima da barcação do Brigoso demais, hein Vem a torcida do Vasco agora se arrepiar, Medel Bom domínio para colocar no chão, tem cruzamento A bola parte em cima do jogador do Bangu, está valendo Pegou, pegou para poder ficar com ela o Valnei Fez o cruzamento o Ramon Primeiro jogo das quartas de final do campeonato cearense Oh Valnei Vem Adson, Salvo, Marmita, Valnei Espera daqui R.A. Filmagens e edições esportivas Eternizando seus melhores momentos R.A. Filmagens e edições G.S. M.A.